Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos sobre PES 2021. Dessa vez nós iremos falar um vídeo praticamente exclusivamente para falar sobre licenciamentos. Na verdade, as informações não são nem um pouco positivas, né cara? Nem um pouco positivas, algumas coisas podem ter pintado de novo e tudo mais. Mas o que temos para falar hoje para vocês realmente tenho certeza que não vai deixar muito vocês felizes, né cara? Muitos de vocês não irão ficar nem um pouco animados com o que nós temos para passar a vocês hoje. Então lembrando, pelo menos se vocês não gostaram dessas informações, já deixa o like no vídeo porque vocês sempre me motivam e continuar trazendo vídeos desse jogo que não está me motivando em nada, mas vocês sempre estão me motivando com o like que vocês deixam. Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu irei trazer de PES e FIFA nos próximos dias. Então se inscreve aqui para não perder nada e sem perder tempo, galera, bora para o vídeo. Bom pessoal, lembrando, se você não me segue no meu Instagram e está aparecendo na tela, vai lá e me sigam porque lá eu sempre estou adiantando as informações que irão sair aqui no canal, tranquilo? Então lá vocês têm acesso a muitos conteúdos exclusivos, mano. Vai lá, roubamos uma web oficial, não custa nada. Vamos falar o que nós temos que falar hoje, né, galera, porque hoje nós temos muitas informações novas, liberadas e oficiais em relação ao site oficial da Konami, né, cara? Eles liberaram muitas novidades em relação ao licenciamento, porém novidades não tão positivas, na verdade muito negativas a propósito. Vamos começar com a informação oficial que, na minha opinião, é um principal e também é a bomba. Se trata da bomba do dia, né, cara? Muitos vocês já esperavam, porém não queriam aceitar, né, galera? Que é o que de fato acabou acontecendo. Sim, o que aconteceu, mano, essa informação é tanto pra você que é palmeirense, como pra você que curte jogar com o Brasileirão, porque todos vocês serão afetados diretamente com essa perca. Sim, galera, simplesmente a Konami, vocês sabem que eles até então, até o ano passado, tinham um contrato de exclusividade com a equipe do Palmeiras, até então poderia ser renovado, poderia não ser renovado, né, galera? Que nós vimos todo esse embate, será que seria, será que não seria? E aí sim, vimos que talvez isso não fosse acontecer a partir do momento que o próprio Palmeiras retirou o logo oficial PES de seu site oficial de sua aba parceiros. Então vimos que isso talvez ficou um pouco mais distante de acontecer. Mas nós ainda tínhamos a esperança da equipe estar tanto licenciada como qualquer outra equipe do Campeonato Brasileiro. Porém, galera, hoje isso é uma informação que vai abalar tudo, né, cara? Vai abalar tudo. Simplesmente a equipe do Palmeiras não vai ficar exclusiva no FIFA, não vai ficar licenciada no FIFA e no PES. Simplesmente ele vai ficar genérica nos dois games, né, galera? Simplesmente o Palmeiras não irá aparecer nem no PES e nem no FIFA 21. As informações que nós tivemos acesso é que o Palmeiras virá ao PES 2021 com seu escudo e seus uniformes genéricos. E os seus jogadores também estão genéricos, né, galera? Olha que absurdo, né, mano? Informações que tivemos foi que a Konami tentou renovar esse contrato de exclusividade, como fez também com a equipe do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo, também com a equipe do Palmeiras. Porém, a equipe do Palmeiras pediu um valor astronômico, um pouco mais alto do que as outras equipes pediram, por exemplo. Acabou não tendo embaixo, não tendo concordância e acerto entre as duas partes. E o contrato chegou ao fim, constantemente também não foi renovado. Então eles não assinaram nenhum contrato de parceria nem licenciamento de forma alguma. Então a informação que temos, né, galera, é que o Palmeiras virá do PES 2021 com seu logo genérico, com seus escudos genéricos e, pelo que parece, também com seus jogadores genéricos, né, galera? Olha que embate! Olha que polêmico, olha que situação delicada tanto a Konami como o Palmeiras se encontram nesse próximo ano. Cara, isso tudo, é claro, não vou definir a Konami, não vou passar pano pra elas, porque realmente é algo bem chato apresentar a equipe do Palmeiras, da grandeza, que é o Palmeiras, de forma genérica, no próximo ano. Mas, pelo amor de Deus, né, o time do Palmeiras, dessa vez, deixou muito a desejar, né, cara? Porque eles pediram um valor muito mais Konami, que eles já estavam, vamos supor que essa parceria, se eu não me engano, foi assinada no PES 2019 entre Palmeiras e Konami. Todos os anos vem, mano, toda aquela boa relação, aquela boa relação entre equipe, entre game, tanto com o Palmeiras como com o São Paulo, com o Corinthians. Vimos que essas parcerias foram renovadas nesse ano, né, galera? Inclusive eu trouxe pra vocês esse rumor de que talvez essas parcerias não teriam sido renovadas, que não seriam renovadas, né, galera? Acabamos vindo que tivemos a confirmação. O Flamengo, o Corinthians e o São Paulo tiveram seus contratos renovados, porém o Palmeiras pediu um valor alto demais e isso não aconteceu. O Palmeiras virá genérico no PES 2021, isso é até instante, né, galera? É instante, o game ainda não foi lançado, não foi nem sequer divulgado oficialmente, ninguém testou ainda o PES 2021, então não sabemos se isso será levado até o PES 2021, até o seu lançamento, ou através de alguma DLC o Palmeiras possa estar retornando. Mas fato que é, as informações são oficiais, são confirmadas, e o que temos até o momento é que o Palmeiras estará 100% genérico no PES 2021, né, galera? Então, olha que situação delicada se encontra agora a torcida palmeirense, que não terá a sua equipe para jogar no próximo game, a não ser que coloque algum tipo de patch ou option file. Se você joga no Xbox One, por exemplo, mano, sinceramente, sinto muito para vocês não ter uma opção nenhuma de conseguir deixar o Palmeiras fielmente retratado no seu game. Realmente que situação feia, né, cara? E outra coisa também que nós estávamos esperando ansiosamente, aguardando ansiosamente que fosse acontecer no PES 2021, é que talvez teríamos uma nova equipe, principalmente espanhola, chegando ao game, né, galera? Como vocês sabem, a Konami atualmente não tem contrato nenhum com a Liga Espanhola, a Liga Espanhola está totalmente genérica no game, promete ficar pelos próximos 10 anos, porque tem um contrato de exclusividade entre a Liga e eSports para o mais 10 anos. Então, possivelmente, até a versão 2020, 2030, esses contratos ainda assim estarão em vigor. Então, a Konami, aparentemente, tem direito a utilizar duas ou três equipes do Campeonato Espanhol, né, galera? Então, nós já estávamos esperando, na esperança, de alguma nova equipe ser inserida. Inclusive, todos os rumores estavam apontando que talvez o Villarreal fosse aparecer, ou até o Real Betis, junto ao Barcelona, que já estava confirmado, desde lá do PES 2019, se não me engano, 2020, que foi quando esse contrato foi renovado, né, galera? Então, para o PES 2021, todos sabíamos que a equipe confirmada, pelo menos a única delas, seria o Barcelona. Então, será que terá alguma outra equipe nova, Manoel, acompanhando o Barcelona nessa liga que está totalmente genérica? Infelizmente, isso não acontecerá também, né, galera? Isso não acontecerá, o Barcelona segue sendo a única equipe estando 100% licenciada no PES 2021. Não terá nenhuma outra nova equipe espanhola no game. Isso é uma péssima notícia, né, cara? Porque eu estava realmente aguardando muito ansiosamente com que isso fosse acontecer. Eu estava postando todas as minhas fichas que o Konami sim fosse inserir uma nova equipe espanhola, porque é o que eles têm direito a incluir, porque eles não podem incluir mais nenhuma nova liga inglesa, por exemplo, que é outra liga 100% genérica, e nenhuma outra nova time alemão, né, galera? Porque eles já estão com três, se não me engano, times licenciados, então esse é o máximo. Então, a única liga que está genérica, que eles poderiam incluir algum time licenciado, se trataria, assim, da liga espanhola. Isso, infelizmente, não aconteceu. O Barcelona, para o PES 2021, segue sendo a única equipe exclusiva e licenciada, né, galera? Então, isso realmente é uma péssima notícia. Voltando a falar sobre o Palmeiras, eu vou trazendo informação que eu esqueci, né, cara? Eu simplesmente esqueci, acabei de lembrar. Vamos falar aqui para vocês, porque pode ter muitos questionamentos, vocês podem ter visto eu dando essa primeira informação e já indo comentar aqui abaixo sobre o estádio, né, cara? Sobre o estádio. E, curiosamente, galera, apesar da equipe estar de fora no game, curiosamente também não estará de fora, né, cara? Estará genérica, 100% genérica, mas estará lá. Eu não sei qual nome estará, provavelmente estará Green São Paulo, Green SP. Eu acho que estará algo parecido disso, com logo genérico, com uniformes genéricos, com jogadores genéricos. Porém, o seu estádio, o Allianz Parque, estará lá, né, galera? O Allianz Parque segue confirmado no PS 2021. Isso é curioso, né, mano? Como assim a equipe estará genérica, porém o estádio estará lá licenciado? Eu perco ler algumas informações e, segundo todos eles, isso se trata porque o estádio não pertence 100% à equipe do Palmeiras, e sim de terceiros. Então, possivelmente, isso oferece que, mesmo com a equipe não estando licenciada no game, a economista possa ter o direito de utilizar o Allianz Parque lá licenciado. Mas aí é de nada, né, cara? Vai ter o Palmeiras de genérico para ter o Allianz Parque lá, cara. Não vai ter nem vontade de jogar com o Palmeiras nesse estádio, porque não estará nada correto, nada fielmente retratado como está na vida real. Infelizmente, muitas faces nós estaremos perdendo, porque muitos jogadores do Palmeiras possuem faces, Felipe Melo, Luiz Adriano, dentre outros. Então, infelizmente, todos esses jogadores, eu não sei se estarão disponíveis nos outros jogadores livres, possivelmente não acontecerá. Então, esses jogadores, consequentemente, também serão completamente retirados. Eu não sei se os jogadores como o Gustavo Gomes, que se tratam, sim, também da sua seleção paraguaia, não sei se eles estarão disponíveis em suas seleções, que era algo que acontecia quando não tinha equipe licenciada. Eu, sinceramente, acho que isso não irá acontecer. Eu acho que todos os jogadores do Palmeiras serão excluídos do game, né, galera? Mas aí só não resta realmente para ver como isso irá acontecer. De fato, o que nós temos de informação é que o Palmeiras está genérico e o estádio está licenciado. E outra informação oficial, galera, é que para o PES 2021, a Liga Italiana foi sim e prossegue mais um ano estando licenciada no PES, tanto a Série A quanto a Série B. Então, as duas divisões da Liga Italiana prosseguem-se mais um ano no Pro Evolution Soccer. Então, pelo menos, é mais uma liga que nós não perdemos, né, cara? Já é feliz, né, cara? Pelo menos temos a Liga Francesa, a Liga Brasileira, a Liga Italiana, que não está exclusiva da EA Sports. Então, ainda nos resta alguma coisa. E também, galera, tivemos acesso à informação de que, além da Inter de Milão e também do Milan, que estarão genéricos no próximo ano, estarão completamente genéricos com seus jogadores licenciados, muito diferentemente do Palmeiras, o Brescia também estará genérico. Irá prosseguir mais um ano o genérico Brescia, que estava no ano passado, no lançamento do PES 2020, e ela era a única equipe no PES 2020 da Liga Italiana estando genérica. Agora teremos três. O Brescia, a Inter de Milão e o Milan. Então, realmente, cada ano estamos perdendo mais, né, cara? Esse ano, vocês podem perceber que não chegou nada novo. Nenhuma nova equipe nova, nenhuma nova parceira. Só, realmente, estamos perdendo licenças a cada ano, que passa até chegar a hora que o PES não vai ter mais nada, né, cara? Não vai ter mais nada. Eu tenho certeza que, se perder no time em time, liga em liga, vai chegar uma hora que isso, infelizmente, vai acontecer. E agora, informação para os portugueses que seguem aqui o canal, né, cara? Tem muitos portugueses, pessoas do Portugal, que seguem aqui o canal. Então, fiquem cientes que na Liga NOS, a Liga NOS segue licenciada, né, cara? A Liga Portuguesa segue mais um ano estando licenciada no PES 2021. Porém, a equipe do Nacional estará genérica, né, galera? Estará genérica com seus jogadores licenciados. Então, fiquem cientes disso, mas tudo o restante de todos os times que compõem esse torneio estarão 100% licenciados, né, galera? E hoje, também, ocorreu o anúncio que muitas pessoas estavam esperando, né? Nós pensávamos que isso iria acontecer depois do dia 30, que é assim quando o contrato estaria chegando ao fim. Porém, a economia confirmou hoje, anunciou de forma oficial o licenciamento e a parceria, enfim, de exclusividade com a equipe da Roma. Pelo menos, alguma nova equipe nova, né, cara? Não era uma equipe que nós esperávamos, porque já era uma equipe que já estava licenciada, então, não fede nem cheira tanto assim, né, cara? Mas, felizmente, sim, estaremos recebendo tanto a equipe da Roma como seu estádio também. Eu achei isso bem legal e bem positivo. A Konami, enfim, anunciou uma nova equipe e isso eu achei de extrema importância, né, galera? Infelizmente, os escaneamentos dos jogadores ainda não apareceram, não vieram, mas é o que pode acontecer até o seu lançamento. A Konami, pelo que parece, nessa primeira imagem de divulgação não aparece nenhum novo escaneamento novo, inclusive faces muito antigas, que precisariam sentir um retoque final. Porém, até o momento, eles ainda não anunciaram. Talvez até o seu lançamento a Konami possa incluir todos os escaneamentos dos jogadores, que é algo bem comumente que eles costumam fazer das suas equipes parceiras. Então, vamos aguardar para ver o que irá acontecer de fato. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenho certeza que a maioria de vocês não curtiram a informação, porque a única coisa de nova que nós trouxemos é algo que nós já sabíamos, né, cara? Porque todo o resto foi tudo muito negativo, foi tudo sobre percas, sobre perdas de licenças e muitas coisas que irão ficar mais eficientes no próximo ano em relação ao PES e licenciamentos. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu queria trazer mais informações até o game deslançado. Tanto PES quanto TV, vocês irão conferir aqui nesse canal. Então, se inscreve aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho